Olha, em respeito ao nosso cliente maior, que é a população de Araguari, nós fizemos no início do ano, no começo da nossa gestão, uma pesquisa na Joaquim Barbosa, com os moradores, com pedestres e comerciantes. E o resultado de 106 pessoas entrevistadas, 56 pessoas foram favoráveis à adoção da mão única em toda a extensão da rua Joaquim Barbosa. Entendi. Algumas pessoas ali, quando houve a mudança do trânsito, especialmente agora, quando foi retirada aquela barra ali no trevo de acesso à entrada da cidade, que passaria ali pela Coromandel, gerou aí novamente uma série de reclamações e de indagações por parte, especialmente também dos comerciantes naquela região. Por que foi feita essa mudança? O trânsito foi trazido ali para baixo, para a Avenida Vereador Geraldo Teodoro, e também um ponto de apoio pela Avenida, pela Rua Padre Nicásio. Olha, antes de entrar nesse assunto, vou fazer aqui um histórico da Rua Joaquim Barbosa. Antes, a mão era dupla. Em 2009, nós tivemos o registro de 24 ocorrências de acidente de trânsito. Em 2010, 32 ocorrências. Em 2011, 42 ocorrências de trânsito. Em 2011, em dezembro, foi adotada a mão única. E, a partir de janeiro de 2012, com a mão única, só com aquele trecho de mão dupla, os acidentes se reduziram para 28, quase cerca de 35% de redução. Esse ano, só no primeiro semestre, nós tivemos o registro de 25 ocorrências. É um dado preocupante. Do nosso entender, se fosse retornar a mão dupla, hoje o risco de acidente era muito grande. E, sobretudo, com dois estacionamentos. Por quê? Dados técnicos, a caixa da Rua Joaquim Barbosa, ela é inferior a 11,40 metros. Hoje, segundo o manual de sinalização do DENATRAN, o mínimo desejado para estacionamento é 2,70 a 3 metros. O mínimo, 2,70. E as faixas de rolamento, 3 metros, o mínimo, e 3,5 metros desejável. Se formos trabalhar com o mínimo, seria necessária uma caixa de 11,40 metros de caixa da rua. Ela não possui, em alguns trechos, ela não chega nem a 10 metros. Por essas razões, não tem como adotar a mão dupla na rua. Além de ser um perigo muito grande. Vamos remeter, tentar visualizar como seria hoje o trânsito da Joaquim Barbosa com mão dupla, com estacionamento de ambos os lados. E você vai se dirigir em direção à BR-050. Quando você chegar em qualquer cruzamento ali da Joaquim Barbosa para fazer uma conversão para o bairro Amorim, não tem como você passar pelo fluxo de veículo intenso, porque você vai cruzar com outros veículos que estão chegando à cidade. E, por sua vez, o risco de colisão é muito grande. E nós temos que pensar na vida. Depois da adoção da mão única, não houve nenhum registro de ocorrência com vítima fatal. E isso que é importante para nós. A vida só dá uma safra. O ser humano não possui peças de reposição, peças originais. E devemos fazer uma reflexão, deixar os interesses individuais, particulares, de lado e pensar no bem comum, no clamor público e na preservação da vida. Barroso, alguns comerciantes ali chegaram a comentar que estavam sendo prejudicados ali na rua Joaquim Barbosa pelo fato de ter havido aí essas mudanças, desde o início na gestão passada. Agora, especialmente também com a retirada ali do acesso pela Coromandel, eles voltam a questionar essas mudanças realizadas pela Secretaria de Trânsito. E alguns até falam aí, sentem como uma perseguição política. Alguns comerciantes alegaram para nós que essa mudança para passar a entrada da cidade e saída totalmente pela Avenida Vereador Geraldo Teodoro, existem algumas ligações com personalidades políticas que têm estabelecimentos comerciais ali nesse trecho, que supostamente estariam prejudicando esses comerciantes da rua Joaquim Barbosa. Isso é um posicionamento, uma opinião que a gente não pode afirmar. Mas não tem nada a ver qual o posicionamento da Secretaria com relação a isso. Olha, a Secretaria de Trânsito, ela atua com toda isenção, atua da melhor forma possível, escudada no senso de legalidade, em decisões técnicas, e nós apresentamos, assim, total ilibada conduta e total transparência nas nossas ações. Eu não acredito nesse posicionamento. E com todo respeito às pessoas que assim o fazem, eu uso em discordar desse entendimento, que ele está totalmente divorciado da realidade. O que nós buscamos é atender à fluidez, acessibilidade e segurança. E temos uma mobilidade urbana, temos um plano para fazer de forma articulada, inovadora, sustentável e economicamente viável, do ponto de vista do uso, ocupação do solo, sistema viário e transporte coletivo. Uma outra alegação, que eu vou aproveitar a oportunidade para refutar, no tocante, é a inutilização do viaduto, conforme algumas pessoas têm alegado. É um absurdo manter uma posição nesse aspecto, considerando que o viaduto tem uma finalidade muito importante, que é proporcionar segurança as pessoas que passam sob a BR-050, em direção ao bairro Novo Horizonte, Jardim Canaã, bairro Beatriz. Esse viaduto é essencial, porque se nós voltarmos no tempo, num passado recente, as pessoas cruzavam sobre a BR, cruzavam ali, e vários acidentes ocorreram e com vidas ceifadas. Agora, da forma que o viaduto está posicionado, ele não é inútil, igual algumas pessoas falaram. E outra coisa, comprometer o comércio, também é outro absurdo. O cliente vai em qualquer local para buscar o melhor produto. E o mercado é muito seletivo. Quem consegue permanecer no mercado é aquele que tem mais competência. Eu também não acredito. E todos os dias, empresas fecham na cidade e não é por intervenção viária. Outro argumento que alguns comerciantes apontam aí, é com relação a essa defesa da Secretaria de Trânsito, a questão de acidentes, que o próprio histórico, como o senhor mesmo apresentou aqui, comprovava. Alguns comerciantes dizem que esse argumento da Secretaria também não é positivo. Porque, segundo eles, em avenidas duplas, como a Avenida Mato Grosso, a Avenida Minas Gerais, o índice de acidente de trânsito também é alto. E ali naquelas regiões não foi feita nenhuma mudança no trânsito nesse sentido, como foi feito na Joaquim Barbosa. Olha, é outro absurdo fazer uma convicção dessa, porque lá são avenidas de duas pistas. Não tem nada a ver com o Joaquim Barbosa, que é uma rua de uma única pista. Eu até penso, as pessoas gostam muito por falta de conhecimento, ou ausência de saber, ou querem saber mais do que deve, intrometem nas coisas. E aqui tem profissionais capacitados, nós temos uma pessoa aqui, que é a Nádia, que ela é geógrafa, ela é mestre em engenharia, ela faz seu doutorado em mobilidade, eu estou assim, todo dia pesquisando, pode ver aqui na minha mesa, aqui eu estou ali, além da lei 12.587, 3 de janeiro de 2012, que trata-se do plano de mobilidade urbana, sempre buscando conhecimento. Várias reuniões aconteceram essa semana para tratar dessa situação. E na quinta-feira, a Câmara, através do vereador Carlos Machado, já convocou uma audiência pública para discutir novamente o assunto. A Secretaria de Trânsito vai estar presente e a população, os comerciantes do entorno, podem participar também. Olha, a Secretaria de Trânsito vai estar presente, vamos fazer uma apresentação de todo o conteúdo, de todo o levantamento estatístico, e mostrar, e demonstrar, o tanto, o quanto é perigoso retornar a mão dupla. E eu posso adiantar, como a autoridade de trânsito e com a nossa assessoria técnica, nós vamos lutar pela manutenção da mão única na rua Joaquim Barbosa. Não quero ser responsável por acontecer um acidente, uma pessoa perder a vida e eu não vou conseguir dormir, colocar a cabeça no travessio e ter um sono tranquilo. Então é o momento da população, dos comerciantes, participarem dessa audiência e tirar as dúvidas também junto aos profissionais da Secretaria de Trânsito. Eu concito aí a toda a população ali dos bairros próximos da rua Joaquim Barbosa para esse pessoal comparecer na audiência, prestigiar e adotar também uma postura mais exigente, não adotar aí a passividade diante das coisas, porque nós temos se desejar algo, você tem que lutar por ele. O Notícia da Agente fica por aqui, obrigada pela sua audiência e até nossa próxima edição quando eu volto com outras informações. Eu espero você, até lá! Tchau! 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 Tchau!